Você sabia que vencer é um hábito? E fracassar também. Já dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. É por isso que Stephen Cove se dedicou a descobrir quais eram os hábitos capazes de transformar pessoas comuns em grandes vencedores, e assim nasceu o livro Os Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes. Em muitos lugares que vamos, as pessoas dizem que basta treinar algumas habilidades e logo teremos sucesso, ou que se adotarmos uma postura externa de líder, logo seremos um grande líder. Finja ser por um determinado tempo e logo você se tornará aquilo. Mas Stephen não acredita nisso. Nem eu. Se a mudança não vier de dentro, tudo por fora não passará de uma fachada, e as pessoas ao nosso redor perceberão que somos uma mentira. E o pior, internamente nós também saberemos, e isso afetará nossa autoconfiança. Se eu tentar usar a estratégia de influenciar as pessoas, por exemplo, ou táticas que levem os outros a trabalharem melhor ou a terem mais motivação, enquanto meu caráter revela defeitos profundos e está marcado pela ambiguidade e falta de sinceridade, então não conseguirei obter um sucesso a longo prazo. Minha ambiguidade vai gerar desconfiança e tudo o que eu fizer será considerado uma tentativa de manipulação, mesmo usando as chamadas técnicas de relações humanas adequadas. Isso não parece uma boa estratégia para construir algo sólido na vida, não é verdade? Um provérbio nos mostra exatamente como devemos agir. Explore seu próprio coração com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida. É por isso que o Stephen adotou uma metodologia em que trabalhamos primeiro de dentro para fora. E isso faz com que a gente ganhe autoconfiança, pois sentimos que realmente estamos sendo sinceros, e também credibilidade, pois as pessoas notam que aquilo é real. Mas para conseguir essas mudanças, nós precisamos mudar nossos paradigmas. Os paradigmas são a forma como vemos o mundo. Eles são como um mapa. Se desejarmos ir para um determinado lugar, mas usarmos o mapa errado, não importa quanto esforço coloquemos naquela missão, nunca vamos chegar. E cada um de nós tem muitos mapas dentro da cabeça, ou seja, muitos paradigmas, divididos basicamente em dois tipos. O modo como achamos que as coisas são e o modo como achamos que as coisas deveriam ser. Então, o Stephen dividiu os hábitos em três grupos. Os três primeiros hábitos são focados em uma transformação interna. Os três hábitos seguintes estão relacionados com o meio externo. E o último é o hábito utilizado para sempre renovar todos os outros hábitos e continuar forte no caminho. Os sete hábitos não são um conjunto desconexo de formas milagrosas para estimular as pessoas. Devem ser trabalhados de forma progressiva e sequencial, e assim nos levará ao processo de amadurecimento. Vamos conhecer cada um deles, então. O primeiro hábito é ser proativo. Ser proativo significa ser responsável pelo nosso próprio destino. Para ser proativo, precisamos usar a autoconsciência, que é a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. E apenas humanos possuem essa habilidade. É algo muito poderoso. Tente sair um pouco de você. Olhe-se de cima, como se fosse um outro ser te observando. Isso permite ter uma ampla visão de nós mesmos, dos outros e da vida como um todo. Até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos e como vemos os outros, seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmo e ao mundo. Sem esta consciência, projetaremos nossa vontade no comportamento deles e ainda chamaremos isso de objetividade. Existem três mapas sociais, ou seja, três teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas, para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós. Você é mal-humorado porque seus avós também eram. O determinismo psíquico diz que a culpa é dos seus pais. Sua educação e sua infância te transformaram no que você é hoje. E o determinismo ambiental diz que a sua situação atual é culpa de alguém ou algo em seu meio ambiente, seus filhos, seu chefe, a economia e por aí vai. Cada um desses mapas se baseia na teoria do estímulo-resposta. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Mas será que nada podemos fazer a respeito? Na verdade, entre o estímulo e a resposta encontra-se a nossa liberdade de escolha. Podemos escolher como vamos reagir às mais variadas situações. Então, a proatividade significa que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas e não das condições externas. Veja o que a palavra responsabilidade nos diz. Habilidade para escolher a resposta. Portanto, assuma as rédeas da sua vida, chame a responsabilidade para si, seja proativo e não culpe outras pessoas ou o ambiente pela sua situação. O segundo hábito é começar com o objetivo na mente. Imagine-se no seu velório. O que a sua família, amigos e colegas de trabalho diriam sobre você? E você, o que diria sobre você mesmo? Dedicou-se aos seus grandes sonhos e objetivos? Ajudou muitas pessoas? Ou foi um egoísta? Do que se arrependeria? Começar com um objetivo na mente significa olhar para o fim da sua vida, analisando o que realmente gostaria de ser e de alcançar, e ter isso em mente todos os dias, sendo cada dia um passo na direção de se tornar aquilo que você profundamente deseja. Significa começar tendo uma visão clara do destino. Tenha em mente que todas as coisas são criadas pelo menos duas vezes. A primeira é na mente e a segunda é a criação física. Qualquer coisa já criada hoje passou primeiro pela criação mental. Então, primeiro crie seu objetivo na mente e depois dedique-se para alcançá-lo. E para isso acontecer, é preciso liderança. Já dizia Peter Drucker e Warren Bennett, administrar é fazer as coisas do jeito certo. Liderar é fazer as coisas certas. Agora que entendemos a necessidade da liderança da própria vida, partimos então para o nosso próximo hábito, onde vamos aprender a administrar a nossa vida. O terceiro hábito é fazer primeiro o mais importante. Faça essas duas perguntas a si mesmo. O que eu poderia fazer, e não estou fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em minha vida pessoal, se feito de maneira constante? E o que em minha vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito? O hábito 3 é o lado prático do hábito 1 e 2. No hábito 1, aprendemos que somos os criadores e estamos no comando de nossas vidas. No hábito 2, partimos para a criação inicial, a mental, de onde queremos chegar. O hábito 3, então, consiste na segunda criação, a elaboração física para alcançar o que criamos no hábito 2. No hábito 2, usamos a liderança para identificar o que é mais importante. Já no hábito 3, usaremos a administração para fazer a coisa mais importante em primeiro lugar. Albert Gray, um pesquisador de pessoas bem-sucedidas, escreveu, As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Elas não gostam de fazê-las tão pouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Portanto, é fundamental saber identificar o que é mais importante, e depois saber priorizar e fazer exatamente o que você identificou como o mais importante, e não deixar as coisas menos importantes te arrastarem. Esses são os 3 hábitos que ajudam a construir fortes pilares de sustentação. No próximo vídeo, você conhecerá os outros 4 hábitos que completam o livro e vão te ajudar a ter grande sucesso na vida. Esse foi apenas um resumo. O livro é muito mais rico e vale a pena conhecer. O link está na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar seus conhecimentos. E você, já está aplicando algum desses hábitos? Conte pra gente aí embaixo. Por hoje é só, mas vem muito mais conteúdo bacana pela frente. Se você gostou do vídeo, curte pra eu saber que está ajudando de verdade, e também deixe aquele comentário legal contando o quanto esse vídeo te foi útil. Não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com esse vídeo. Um lindo dia pra você e até o próximo vídeo!